Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. A Bruna Gomes e o Bernardo Souza finalmente estão de férias. E o casal resolveu aproveitar fazendo uma viagem em um iate luxuoso para Porto Santo, com direito até a champanhe. Os sobrinhos do Bernardo também foram junto. Confiram no vídeo. Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famos. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.